Salve pro Beach Fellas! Salve pro Beach Fellas! Salve Beach Fellas! Muito barulho para KDB! Chega KDB! Chega KDB! Chega KDB! Chega mesmo! Chega mesmo! Chega! Chega! Chega KDB! Chega meu mano! Faz um bumba aí, um chibãozinho só pra dar aquela testada! Maravilha! Bora que vamos! 1, 2, 3, Beach Boxe Nacional! 1, 2, 3! Beach Boxe Nacional! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 1, 3! 2, 1, 2, 1! E aí Wake up, wake up E aí Wake up, wake up I am screaming Everybody, everybody whaft Jumps, 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 jumps Everybody whaft Riff 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 E aí Wake up Tchau. Muito barulho para a KDB. Parabéns, irmão. Foi muito bem. Representou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho